Música Você quer aprender a desenhar seus personagens favoritos de anime assim como os desenhistas profissionais fazem? Então clique aqui no link que está nos comentários para saber como você pode fazer isso. E aí pessoal, hoje eu vim trazer para vocês mais um vídeo de comparação de materiais lápis de cor. E eu trouxe 3 marcas com um preço, 3 marcas de lápis de cor escolares com um preço um pouquinho mais elevado. Que na teoria devem ser marcas com uma qualidade muito boa em questão de lápis de cor escolar. Então se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal se não for inscrito ainda. E comenta aqui embaixo qual que vai ser o seu lápis preferido desses 3 aqui, ok? Vamos começar então apresentando o lápis da Faber-Castell. Essa é a caixinha do lápis, né? Faber-Castell, 48 eco lápis de cor. Então vem 48 cores, a caixinha abre aqui normalmente. O lápis ele é hexagonal, ó. Então ele tem 6 lados. Aqui atrás nós temos a tabelinha de cores, todas as cores que vem nessa caixinha de lápis de cor. Informações sobre o apontador, sobre a madeira do lápis, sobre a marca. Então essa é a caixa da Faber-Castell. Essa é a caixa de lápis de cor da MAPED, formato bem parecido, né? Praticamente o mesmo tamanho. Também abre aqui por cima. Diferentemente do lápis da Faber-Castell, ela vem em duas bandejinhas assim, separadas. Então você pode tirar elas da caixa e trabalhar na mesa separadamente, né? O lápis ele é triangular. É um pouquinho incômodo na hora de fechar a caixinha pra colocar as bandejas ali de volta. Dá uma enroscada aqui embaixo, na parte que o papelão dobra por dentro da caixa. Mas é só você levantar um pouquinho a caixa por dentro que ele encaixa normalmente. Aqui atrás nós também temos as cores. Tanto o lápis da Faber-Castell quanto desse da MAPED também tem a cor do lápis escrita no corpo dele. Então isso facilita bastante. Então essa é a caixa da MAPED. Essa é a caixa de lápis de cor da Tris. Ela é um pouquinho diferente, ela tem um papelão diferente aqui. Ele é revestido com alguma coisa, com algum plástico aqui por cima. Dá a impressão que ele é mais resistente do que as outras duas. Ele vem com um apontador aqui, ó. O apontador da própria Tris. É um apontador bom pra se apontar com esse lápis. Abra aqui por cima também, mas ele tem esse pedacinho de papelão aqui. Pra dar mais escurança e a caixa não abrir sozinha. E também tem duas bandejinhas. Assim como da MAPED. Porém as bandejas do lápis da Tris, elas são um pouquinho mais moles. E pra você usar o lápis de cor aqui de baixo, você tem que tirar totalmente a bandeja de cima. Por causa do apontador aqui, ó. Se você for puxar a bandeja de baixo, não vai. Porque é presa aqui, ó. Então esse é um ponto que eu achei estranho, na verdade. Não diria que é um ponto negativo. Foi só uma estranheza que eu não sei por que eles fizeram isso. Era só pra fazer uma bandejinha separada. O lápis, ele também é triangular. Assim como da MAPED. Eles são bem parecidos, na verdade. Também tem o nome da cor aqui. Assim como nas outras duas marcas. Atrás, nós não temos a informação do nome das cores aqui na tabelinha de cores. Somente no corpo do lápis. Então, por exemplo, se você quiser comprar uma caixa de 24 ou 12 cores. Você precisa abrir a caixa pra saber quais cores que tem dentro dela, né. Então, esse é um ponto negativo desse lápis de cor aqui, né. Você não conseguir pegar a embalagem dele e já saber de cara quais são os nomes das cores que tem dentro da embalagem. E agora eu vou fazer um desenho e vou tirar três cópias dele. Vou escanear o desenho, imprimir em uma folha e pintar cada cópiazinha. Vou fazer três. Vou pintar cada cópiazinha com uma marca de lápis de cor diferente, né. Então, o primeiro que eu vou pintar vai ser o da Faber-Castell, o segundo da Mapedio e o terceiro da Tris, ok. Então, vamos agora pro desenho. Dessa vez eu decidi criar um personagem aqui na hora pra fazer essa comparação, né. Vocês já estavam enjoando do Todoroki. Apesar de eu querer fazer o Todoroki por ser um teste de cor legal. Com vermelho e azul que são cores que nós usamos muito, né. Em cabelos, em roupas, olhos. Em várias coisas o vermelho e o azul são bem usados. E eu tava fazendo o Todoroki justamente pra vocês terem a comparação de todos os lápis que eu já fiz. Então, vocês poderiam colocar cada um lado a lado e ver qual que é melhor pra vocês. Mas, né, como sempre tem gente que reclama, tem gente que não entende. Por mais que a gente fale, parece que entra por um ouvido e sai pelo outro. Resolvi, então, a mudada aqui, tá. Vamos começar pelo lápis de cor da Faber-Castell. Eu usei durante muitos anos esse lápis de cor pra fazer todos os desenhos do canal aqui. E uma das vantagens que eu acho que a Faber-Castell tem é o número de lápis que vem dessa caixa de 48 cores. Que estão aptos a pintar a pele, né. Tons de marrom, tons de bege ali. Contando aqui, mais ou menos, o sépia, marrom escuro, canela, bordô, marrom, marrom claro, salmão, rosa claro, rosa chiclete e areia. Então, nós temos 10 cores aqui que a gente pode usar na pele de personagem, na pele de pessoas, né. Então, é uma gama muito boa pra se pintar pele. Então, pra fazer desenhos de personagens de anime, desenhos realistas, que é o que eu gosto de fazer e o que eu trago aqui pro canal, é algo muito vantajoso. E é por isso que eu gosto muito da Faber-Castell pra fazer desenhos de anime e eu sempre indico essa marca. As cores se mesclam bem, pegam bem no papel. O papel que eu tô usando pra pintar os desenhos é o papel pra desenho Fabriano, da Tridente. Se você colocar no Google aí, você consegue encontrar esse papel. E, além dessas coisas que eu já disse, a Faber-Castell tem outra gama de cores que também são muito boas, que são os azuis, os verdes e essa passagem entre roxo e azul, meio violeta, são os tons de cores que eu mais gosto. E os laranjas e amarelos também. De vermelho, a Faber-Castell tem o vermelho muito bom, o vermelho normal, mas o vermelho escuro, ele não é tão escuro. Ele puxa mais um pouquinho pra um rosa, um magenta. Ele é um pouquinho esquisito, então, pra conseguir o vermelho escuro, tem que misturar com violeta ou com algum marrom, um vinho. Essa é, em questão de cores, é a minha única reclamação da Faber-Castell. Além dos lápis metálicos, que todos os lápis metálicos são horríveis, são inúteis, então eu nem vou comentar muito aqui. Mas, a minha única reclamação, assim, da Faber-Castell é com o vermelho, né? O vermelho puro deles é muito bom, mas o vermelho escuro, ele não é tão escuro. Ele deixa um pouquinho a desejar. Pra apontar também é muito fácil, o lápis tem uma maneira boa. A ponta não esfarela, isso é uma coisa muito importante. Tem alguns lápis de cor escolares que, quando você vai apontar a madeira, a ponta normal, a ponta também não quebra, né? Dentro do que é possível exigir de um lápis de cor escolar, mas a ponta esfarela, né? Você vai apontando e, em vez da ponta, tipo, quebrar no apontador, ela vai esfarelando no apontador e fica pela metade, né? Ela meio que racha no meio a mina e essa metade dessa ponta cai. Isso não acontece com a Faber-Castell. O que pode acontecer é o lápis realmente quebrar a ponta, por ele ter caído, por ter vindo com defeito, mas isso é completamente normal. E também um dos defeitos que tem no lápis da Faber-Castell é a cera, né? Em alguns lápis costuma acontecer com vermelho ou com azul, né? Ou, pelo menos, no meu caso, os lápis que eu peguei com defeito foram essas cores, né? Algumas vezes. Não foram muitas, pelo que eu tô lembrando, mas algumas vezes eu peguei o lápis azul cobalto e o vermelho com uma quantidade de cera estranha. Uma mistura de cera estranha na ponta. Quando você pinta, ele fica meio esbranquiçado com os pontinhos de cera branco, não os pontinhos da folha, né? Que são as falinhas da folha mesmo. São os pontinhos de cera estranhos. Isso aconteceu comigo algumas vezes. Poucas vezes comparado às vezes que eu comprei lápis de cor. Que foram muitas. Falando agora sobre os lápis da MAPED. Em questão de pigmentação, eles são lápis muito bons. Eu diria que a pigmentação deles é até um pouquinho mais forte que o lápis da Faber-Castell. Em termos de pigmentação, eles são muito bons mesmo. A madeira também é boa. Se você usar um apontador que ele tá novinho, que ele tá com a lâmina boa, você não vai ter muito problema pra apontar eles. O que me incomoda, algumas coisas me incomodam um pouquinho na MAPED, né? Mas a principal delas é a quantidade de cores pra pintar a pele. Que é completamente oposta às cores da Faber-Castell. Eu posso contar aqui que sete cores são possíveis de usar pra pintar a pele dos personagens, né? Dentre essas cores, não tem uma cor muito forte, um marrom muito forte. Pra você pintar peles mais escuras ou fazer sombras mais escuras dos personagens. O marrom muito forte que a gente tem aqui, ele é quase preto. Então fica meio esquisito você usar ele pra fazer sombras. Ele vai acabar deixando um aspecto muito frio, né? Você não vai conseguir fazer a sombra, por exemplo, de uma luz do sol, né? Porque a sombra da luz do sol, ela costuma ser uma sombra quente. Ela tem uns tons de marrom mais quentes. Esse marrom escuro que vem aqui na caixa de lápis de cor da MAPED, ele é tão, tão escuro que ele quase chega a ser preto. Então ele vai acabar esfriando as cores. E os outros marrons que tem, três marrons aqui, eles são, um se parece muito com o Canella da Faber-Castell, o outro se parece muito com o Bordeaux. E o outro, ele é um marrom normal, sabe? Ele é um marrom médio. Ele não consegue escurecer muito bem nem o Canella e nem o Bordeaux. Então eu senti muita falta de um lápis de cor mais escuro pra pintar a pele dos personagens. E além disso, também a gente não tem algo parecido com o Rosa Claro. O lápis que a gente tem aqui, que seria o Rosa Claro da MAPED, eu tô usando o da Faber-Castell como referência, porque são os lápis que eu mais usei, que eu mais tenho experiência. E como o pessoal aqui do canal também já acompanhou muitos desenhos assim, eu creio que fica mais fácil, né? Então, o lápis bege, né? O lápis rosa, pra se comparar com o lápis rosa claro da Faber-Castell, ele é muito amarelado e é fraco. Ele é muito claro. Então é muito difícil você fazer uma pele que não é tão branquinha, bem branquinha, bem branquinha mesmo. Você precisa misturar um pouco de canela e se você errar um pouquinho a mão, você já não consegue chegar muito no tom de pele do personagem, né? Isso pra pintar personagem de anime é um pouquinho esquisito, porque se você tem uma cor que é um pouquinho mais escura pra você clarear, ela é muito mais fácil do que você escurecer e deixar uniforme, né? Principalmente com lápis colares. Pra você clarear, é só você pintar lá com calma, com uma cor e passar o branco por cima que você consegue dar uma clareada, né? Pintar de levinho e passar o branco por cima. Agora pra escurecer já é meio complicado, ainda mais se você não tem um tom intermediário entre o canela, por exemplo, e o rosa claro. Como na Faber-Castell a gente tem mais ou menos o salmão, a gente pode usar o salmão como base e passar o rosa claro por cima. Mas não é necessário porque o rosa claro já é um pouquinho mais escuro. Então a Faber-Castell realmente de qualquer forma leva vantagem nessa questão de rosa claro, né? Pra esse tom muito comum nos personagens de anime. E a gente tem uma cor um pouco parecida com a areia, mas também não é tão escura quanto a areia. Porque ela é muito clarinha e um pouquinho mais amarelada. Então tem que tomar muito cuidado porque o rosa claro, ele já é bem amarelado, né? Na Maped aqui, né? Falando sobre o lápis da Maped. Esse rosa claro que vem no lápis da Maped, que é um outro nome, né? Eu acho que é Blush o nome do lápis. Ele é muito amarelado. Então meio que o areia perde a função dele de amarelar um pouquinho a pele, né? Porque se você jogar o areia da Maped, que eu acho que é o Cream, você vai acabar deixando o personagem muito amarelado, né? E se você quer fazer um personagem um pouquinho mais rosa, você pode usar o rosa, mas vai ficar desequilibrado. Então esses são dois pontos muito negativos dos atos da Maped. Não ter um marrom escuro e não ter esse rosa claro, que é um pouquinho mais rosado. Ele é mais equilibrado entre o amarelo e o rosa. No cabelo aí vocês podem ver a diferença entre o azul da Faber-Castell e o azul da Maped. Eu particularmente gosto mais dos tons de azul da Faber-Castell, mas isso aí é totalmente o gosto pessoal. Porque os tons de azul da Maped também são muito bons. E no caso do azul, faltou um lápis bem clarinho, né? Não tem nenhum lápis azul claro mesmo. Você só consegue azul médio e azul escuro com esses lápis da Maped. Então foi algo que eu senti falta também. Mas eu acho que não influencia tanto se você vai pintar personagens de anime. Para apontar, os lápis da Maped sofrem daquele problema que eu citei ali, que os lápis da Faber-Castell não sofrem. Que é o da ponta se desfazer enquanto a gente está apontando ele. Se você não usar um apontador mais ou menos, né? Que ele não está velho, mas também não está muito novo. As pontas já começam a se desgastar. Dá uma esfareladinha. Então esse eu acho um ponto meio ruim. Porque enquanto você está pintando, essa ponta pode se desfazer e acabar manchando ali alguma área do seu desenho. Então precisa tomar cuidado com isso. Agora eu vou falar um pouco sobre os lápis da Tris. Os lápis da Tris são desses três, os únicos que eu não tinha usado ainda. Os lápis da Maped e da Faber-Castell já tinham feito uma comparação bem antiga antes. E depois de um tempo agora eu senti as mesmas coisas com esses lápis. Então não mudou muito a minha opinião. Mas os lápis da Tris são muito, muito parecidos com os lápis da Maped. Mas muito parecidos mesmo. E também são muito parecidos nos problemas que eles têm. Falando sobre as impressões positivas, primeiro o que eu tenho sobre a Tris. São lápis com a pigmentação muito boa, assim como os lápis da Maped. São um pouquinho superiores à pigmentação dos lápis da Faber-Castell no geral. Algumas cores sim, outras cores não. Mas na maioria elas são cores melhores. Em questão de pigmentação e um pouquinho de saturação. Algo que eu tinha esquecido de falar nos lápis da Maped é que realmente eles são muito saturados. Eles conseguem puxar muito a cor do lápis. Mesmo se você colocar pouca pressão no papel. Então se você não tomar cuidado você acaba estourando muito o seu desenho em questão de saturação. Ele fica muito vibrante. E isso não é um ponto positivo em algumas vezes. Você tem que equilibrar a saturação. Deixar coisas mais claras, coisas mais escuras. Coisas mais vibrantes e coisas menos vibrantes. Você tem que equilibrar isso. E o lápis da Maped ele puxa muito para o mais vibrante. Então tem que tomar muito cuidado na hora de pintar principalmente partes claras. Voltando aos lápis da Tris aqui. Tem também esse fator no lápis da Tris. Tem que tomar cuidado. Porque senão você pode saturar muito o seu desenho. E falando sobre outros aspectos que eu falei também nos outros dois lápis de cor. Nas outras duas marcas é a questão dos lápis de tom de pele. A Tris também tem cerca de 10 lápis de cores. Que dá para ser usado na pintura de pele de personagens de anime e desenhos realistas. Se você puxar um pouquinho mais para o rosa você consegue pegar 11 ou 12 até lápis de cor. Então esse é um ponto positivo. Porém cai mais uma vez no ponto negativo de não ter um marrom muito escuro. O marrom escuro que tem aqui é bem parecido com o sépia da Faber-Castell. Mas um marrom escuro a gente não tem. A gente tem dois, três tons de marrons bem parecidos. Canela, bordô. E os tons de bege né. O marrom claro e os tons de rosa. Tem três tons de rosa que dá para usar legal na pintura de pele de personagem. Mas na questão do marrom escuro eles também estão falhando. Assim como os lápis da Maped. É difícil fazer uma sombra mais destacada sem o marrom escuro. Dá para você fazer sombra com marrom e bordô normalmente. É como ficou na verdade nesses dois desenhos né. Da Maped e da Tris. Nessas duas pinturas. Eles ficaram com uma sombra muito de canela e bordô. Porque o marrom que eu botei por baixo. Ele não conseguiu escurecer nem o canela nem o bordô. Então ficaram mais ou menos nessa média de tom. E a mesma coisa acontece com o rosa claro aqui. O rosa claro da Tris. Que é o nude. Ele também é muito amarelado e claro. Ele é um pouquinho, um pouquinho mesmo. De leve mais escuro que o lápis rosa claro da Maped. Que é o blush. Mas mesmo assim ele é amarelado e claro. Comparado com o rosa claro da Faber Castell. E o areia também. Que é o bege aqui da Tris. Também ele é igual ao areia da Maped. Que é o Cream. Então está acontecendo a mesma coisa com esse desenho aqui. Aconteceu a mesma coisa com ele. Do lápis da Maped. Então eu não vou repetir os argumentos aqui. Tudo que você ouviu sobre o lápis rosa claro e areia da Maped. É a mesma coisa no lápis da Tris. Mas no geral em tons de pele os lápis da Tris eles tem uma vantagem por ter mais alguns tons de marrom. Então você consegue ter uma variedade maior de tons de pele para pintar. Isso é mais fácil também. Não é que não dá para pintar com esses lápis a menos da Maped. Mas é que é mais difícil. Vai dificultar completamente o seu trabalho. Principalmente para você conseguir tons médios de pele. Que não são nem muito claros. Nem muito escuros. Você vai ter dificuldade de fazer sombras nesses tons. Então essa é a minha reclamação da Tris. Em relação ao azul. Eles possuem um azul bem clarinho. Diferentemente da Maped. Eles tem um azul que é muito bonito. Bem clarinho. Então mais um ponto para eles aqui. Questão da madeira. Também é uma madeira boa. Você consegue apontar normalmente. Eu senti que é uma madeira melhor do que os lápis da Maped. Mesmo se o pontador não for tão novo. Ele consegue apontar normalmente. Sem dar muito perigo de quebrar ponta. E esfarelar. Ele também não esfarela tanto quanto o lápis da Maped. O vermelho da Tris e da Maped são bem parecidos. Também tem o mesmo problema da Faber Castell. Talvez seja algum problema crônico de lápis de cor escolar. Por não poder botar muita pigmentação. Alguma coisa assim. Eles não costumam ter o vermelho escuro muito escuro. Muito diferente do vermelho normal. Mas um ponto positivo aqui dos lápis da Tris. É que eles tem uma gama de vermelho um pouquinho maior. Uns três ou quatro vermelhos aqui. Alguns meio puxados para o rosa. Outros meio puxados para o laranja. Mas que dá para você fazer alguma diferenciação de tons assim mais legal. O lápis preto das três marcas são muito bons. Eles se misturam muito bem com o lápis branco das respectivas marcas. Então quanto ao lápis preto eu não tenho nenhuma reclamação com nenhum dos lápis. Os três são muito bons. E o lápis branco também. Ele vai misturar as cores completamente. Vai deixar bem homogêneo todas as passagens de cores. Nenhum lápis é muito forte. Que o branco chega a cobrir a cor que está por baixo. Ele vai só dar uma clareadinha de leve e espalhar bem. Então ponto positivo para os três também no lápis branco. Fazendo as minhas conclusões finais aqui agora. Os três lápis pela faixa de preço deles. A partir de R$50, R$60, R$70 você consegue encontrar. Varia muito de uma loja para outra. De um site para outro. Você pode comprar na papelaria perto da sua casa também. E o preço variar muito. Por isso que eu não tenho como falar. É tanto. A partir de R$50 você compra esses lápis aqui. Por menos eu acho muito difícil de encontrar. E para mais com certeza você vai encontrar. Dependendo de onde você vai comprar. Mas os três tem a faixa de preço muito parecida. Para uma qualidade muito parecida. Mas analisando pelo meu lado aqui. E analisando pela finalidade que eu procuro para o lápis de cor. E que também as pessoas que devem estar assistindo esse vídeo. Que assistem o meu canal. Devem procurar. Que é pintar personagens de anime. Pessoas, realismo. Eu prefiro o da Faber-Castell. Por essa grande quantidade de lápis. Dos 48 a 10 são tons de pele. Que você consegue usar. Se você quiser puxar até um cinza. Alguma outra cor. Algum laranja para o tom de pele. Você também consegue. Então dá para puxar um pouquinho mais. Até essa gama de cores de lápis de cor. Para a pele da Faber-Castell. Então a minha escolha ainda continua sendo Faber-Castell. Se eu for indicar para uma pessoa. Para comprar lápis de cor de 48 cores. E ela quer pintar desenhos de anime. Ou realismo. Eu indico os lápis da Faber-Castell. Os outros dois são lápis muito bons. Mas eu acho que eles se encaixam mais. Em coisas mais coloridas. Por exemplo. Você que gosta de pintar desenhos mais de natureza. Gosta de fazer roupas. Gosta de fazer alguma outra coisa. Que necessita de gama de cores mais ampla. Variedade de cores maior. E uma pigmentação. Uma saturação maior no lápis. Talvez o lápis da Tris seja melhor. Eu preferi o lápis da Tris. Do que o lápis da Maped. Também por ter esses tons de marrons a mais. Um pouquinho. Por ter um azul mais claro. Os lápis da Maped. São muito estourados. Eles são muito fortes. Então eu não consegui me dar muito bem com eles. Eu acho que os lápis da Tris. Eles tem um equilíbrio maior. Nessa questão de claro e escuro. Então eu recomendaria. Para desenhos. Desenhos com uma gama de cor mais variada. Os lápis da Tris. Não estou dizendo que o lápis da Maped é ruim. Como eu disse. Os três lápis são bons. Pela faixa de preço deles. Talvez os escolares. Eles sejam os melhores. Não sei se tem algum outro aí. Que pode ser comparado aos três. Que dá para eu trazer aqui. Então até deixe nos comentários. Se você acha que tem um lápis tão bom. Quanto esses três aqui. Que eu posso trazer para testar aqui no canal. E comparar por exemplo com o lápis da Tris. O da Faber-Castell. Ele já é o meu preferido. Tenho muita experiência com ele. E eu sei que ele consegue trazer resultados muito bons. Para o pessoal que está querendo pintar anime, mangá e realismo. Mas eu posso trazer o comparativo de outros lápis. Com os lápis da Tris por exemplo. Já que eu testei eles. E eu gostei da proposta da caixa de lápis de cor. De ser mais diversa. Em questão de variedade de cores. Ele é bem equilibrado. Então as minhas conclusões. Os três são muito bons. O melhor para mim é o da Faber-Castell. Para pintar anime, mangá e realismo. Para pintar natureza. Qualquer outra coisa que seja mais colorida. Os lápis da Tris são melhores. Então você que deve decidir aí. Qual que você deve comprar. Qual que você prefere também. E isso vocês puderam ver no desenho né. A aplicação do lápis de cor da Faber-Castell. Em relação a pele. Foi muito melhor do que os outros dois. Mas os lápis da Maped e da Tris. Principalmente os da Tris. Não perderam em nada. No cabelo e na roupa. Que foram cores diferentes que eu usei né. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like se você gostou do vídeo. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E até o próximo vídeo.